Em primeiro, Gansela, Chapecoense, a Chapecoense com 70 pontos, volta em primeiro lugar em segundo América Mineiro, 69 pontos, em terceiro Cuiabá 61, o CSA em quarto com 56, já o Cruzeiro, atenção Cruzeiro, está em décimo terceiro com 47 pontos, não cai para a série C e mantém na série B, não tem chance para estar chegando na série A, mas continua mantendo na série B, com uma boa formação, mudando as táticas para trazer o canecão, hein, desse ano 2021. E na zona de rebaixamento, assim, Figueirense com 39 pontos, em décimo oitavo o Paraná com 36, em décimo nono Botafogo de São Paulo, 34 caindo para a série C, hein, ai, ai, será que cai ou não cai? Restam apenas duas rodadas. E o Oeste que 26 pontos, faltando duas rodadas, 6 pontos, 26 com 6, 32, ou seja, não consegue subir mais o Oeste, hein, matematicamente, já está na série C, isso mesmo, Gansela? Com certeza, está na série C. O que que você acha aqui do futebol do momento, Gansela? Está gostando do futebol? Está bom, só que acaba semana que vem, né? Já acaba semana que vem, Gansela? Com certeza. Manda uns abraços aí, esse que é o maior comentarista de Campo Bela, hein, de pessoas fossem menores. 11,45, manda uns abraços aí, Gansela. É, para vocês que estão curtindo, muito obrigado, agradeço a vocês e para todos vocês de Campo Bela, Minas Gerais. Está aí o sucesso do Gansela, 11,45. Chegando para cantar bonito. Quem está chegando lá, Gansela? Amado Batista. Mas eu te pergunto agora, manda um abraço lá para o, aqui é rapaz lá, como que chama? É o Matusalém, ele gosta muito da Amado Batista, está ouvindo nós, o pessoal na Fazenda Pica d'Água também está ouvindo. Qual música que o Amado Batista vai cantar, Gansela? Aqui para nós? Agora ou nunca mais? 11,46. Agora ou nunca mais? O comandante vai cantar agora ou nunca mais? Uai, Gansela, você fala depois que eu já falei, Gansela. Então vai lá então, Gansela, e a hora certa? 11,46. Então vai lá então, agora ou nunca mais? Agora ou nunca mais? Dança bonito, Gansela.